Bahia Independente Bahia Independente Era o que queriam os baianos quando lutaram contra a dominação portuguesa no século XIX. Dizem que uma mulher, negra e trabalhadora, se entregou de corpo e alma pela defesa desta terra. Seu nome, Maria Filipa, mas poucos conhecem a sua história. Maria Filipa foi herói negra da independência da Bahia e eu vou mais longe, eu acho que do Brasil, que tudo começou aqui na Bahia. Ela liderou um grupo, não só de mulheres negras, mas também de índios, dentro da ilha de Itapareca. A forma como ela lutou foram estratégias que ela mesma procurou, estratégias que pareciam simples, como de varapaus, folhas de cansação ou de outras coisas que ela buscou para lutar. Só que o cansação não ia ser um ato de sedução. Eles não estavam nem vendo, eles achavam que era qualquer planta e ela resolveu que iam tirar a roupa. Aí tiraram a roupa e ficaram nuas e começaram a dançar para eles, uma dança assim, bem sedutora. Quando eles chegaram na beira da praia, elas aí, já que estavam seduzidas, já ficaram nus. Aí foi mais fácil a surra. Eles foram se despindo e elas surrando, surrando, surrando. Eles se enlouqueceram e correram para o mar. Mas Maria Filipa não deu trégua. Expulsou os invasores que mandam seus barcos. A história oficial não reconhece a importância de Maria Filipa na independência da Bahia. Mas a luta e a bravura desta mulher foi contada de geração em geração. E permanece viva na memória do povo da ilha de Itaparica. Nós vamos na casa da Diva, presidente da Associação das Mães daqui de Itaparica. Diva, quem é Maria Filipa? Para mim, e nem só para mim, uma grande heroína. Mulher de muita coragem, que muitos homens não tiveram. Por isso eu achei de bem criar a medalha Maria Filipa para dar uma honra a ela. Se ela fosse branca, ela estava no cenário. Mas a pele negra, por isso que ninguém fala em Maria Filipa. Fizemos caminhada, fizemos música, participei de música. Tudo isso em relação a esse personagem que eu acho que tem uma importância muito grande. E as mulheres descendentes de Maria Filipa, todas elas são ótimas cozinheiras. Elas cozinham muito bem, tem assim um dom para acompanhar, para organizar, para se organizar em grupo. Então isso ficou de bom de Maria Filipa. E todo mundo hoje se faz representar como Maria Filipa fosse uma representação dessas mulheres que hoje moram na ilha de Itaparica. Música 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 Música